A gente ficou aqui no inferno! Ele já foi? Já. Pode sair. Ele ia matar o senhor? Ai, meu Deus, mas como o senhor tá pálido. É, não é pra mim, não é? Ih, tá suando tanto. É, isso é. Isso é um delinquente fast-neuroso, é um criminógeno. O seu pulso quase sumiu, hein? Eu também quase sumi, se não fosse você. Cadê? Cadê o homem? Que homem? E aquilo é homem? Já se foi. Aquilo é valentíssimo, só da boca pra fora dele. Um grito que ele saiu correndo daqui e nem um jeque com fogo no rabo. Ah, coronel, é essa moça. Essa moça foi que me ajudou muito, sabe? Isso foi um anjo que despencou do céu. É, a recomendada do senador, não sabe? Ah, ela é que é a recomendada? Mas por que não disse logo? É, eu até trouxe uma carta de recomendação. Mas o senador disse que já falou com o senhor. Sim, sim, ele me falou, deixa eu ver. Que graça. Ela quer emprego. Tá empregada. Ah, mas coronel, ah, não pode. Ah, a lei não permite. Ah, menos de um ano antes das eleições. Olha aqui, seu, seu. Eu sou o prefeito e o senhor é apenasmente um secretário. Respeite a hierarquia. O sargento não pode contestar as ordens do general. Com lei ou sem lei, essa moça, não é seu nome? Isabel, apelido Miúda. A dona Miúda, há de referendos, entretanto, burocráticos, já pode se considerar funcionária da prefeitura. Tchau.